Praia do Icaraí Essa praia do Icaraí depois de feita a obra de contenção do mar Do seu lado esquerdo, depois das barraquias De fato a obra está surtindo efeito Há uma grande proporção, o melhor espaço entre o mar e a terra E hoje dá pra gente observar essa beleza de natureza